Terceiro e último assalto. Olha a guarda, o puto! O que acontece? Bailando! 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 Guardinho na perna. Vai, bote o dedinho! Guardado! 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 Vimbodkan! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uma salva de palmas para os dois atletas. Vai, vai, vai! Uma salva de palmas para os dois atletas. A vitória foi encontrada aos pontos e vai para o atleta... Do canto azul! Do canto azul! Do canto azul! Parabéns também a Rodrigo Pinheiro. Obrigado ao árbitro João Ricardo. E para arbitrar o próximo combate, o árbitro Fernando Pereira. Eu estou aqui e estou finalmente com Deus. Tivemos continuando a cipri...